If I pay your pay your thousand words, then why can't I pay you? The words will never show that you have come to know Oi, Ega, temendo tudo bem com vocês? Bom do vídeo de hoje é o tão esperado vídeo E peço que não me matem por não ter postado quarta e sábado porque deu muito imprevisto Mas enfim, gente, eu tinha começado a sentir muita dor, então eu gritei pra Rebeca E aí eu falei, cara, eu acho que o Ravi tá nascendo A coitada, gente, saiu desesperada pra ir pegar a mala e a bolsa da maternidade E também avisar pro pai dela, né? E daí, gente, ela teve que chamar a ambulância porque o look não ia conseguir chegar a tempo E eu tinha começado a trabalhar de perto umas meio-dia E já era, tipo, uma da tarde que a ambulância tava demorando Eu tava lá tentando me distrair, né? Porque tava doendo bastante Mas depois a Rebeca disse que tinha ouvido a sirene e daí eu fiquei mais aliviada, né? A moça da ambulância me levou até o meu quarto, achei bem fofa Porque como a Rebeca é meio fraquinha, acho que ela não ia conseguir muito empurrar a maca Mas tudo bem Daí ela me ajudou em tudo A Rebeca é um amor de pessoa, ela me ajudou em tudo mesmo que ela podia Daí eu coloquei a roupinha, daí veio o médico falar que era pra mim me deitar Que ia me examinar e examinar o bebê pra ver se eu realmente tava em trabalho de parto Nessa hora o médico tinha confirmado e agora eu só pôs eu esperar pra ter o neném mesmo Aí o Luke e o Nojo tinham chegado E, gente, o Luke tava tão nervoso Mas tão ansioso que não dava pra entender Nessa hora, gente A gente já tinha anoitecido Já era tipo umas sete da noite E o médico tinha vindo falar que já era hora de ter o neném Eu fiquei tipo muito feliz Porque eu tava também com muita dor, né? O enfermeiro levou o Luke pra ele se vestir Pra entrar na sala de cirurgia Porque ele é pai e ele pode Ele tava bem nervoso É, gente E eu morri Infelizmente Tô brincando, gente Tô brincando Era só pra dar um susto mesmo Bom, gente Demorou Mas eu consegui ter o Javi Eu fiquei muito feliz na hora E muito aliviada, né? Porque eu tava desde meio dia Em trabalho de parto Então, pra vocês terem uma ideia Mas aí O Luke Carregou o Javi, né? Porque eu não podia Porque eu tava muito fraca Mas, gente Ele é muito bonitinho Logo depois do nascimento do Javi Uma médica pegou pra examinar Pra ver se tava tudo ok Pra depois colocar ele num berço Perto da gente Nessa hora, gente O Luke tava falando Quão incrível foi o momento De ver eu sofrendo ali Tô brincando De ver o Javi, né? Tchau 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 As crianças amaram o Javi Como vocês podem ver O Luke até me acordou Pra mim ver o Javi também, né? E, gente Eu, sinceramente, tô apaixonada Ele é muito a cara do Luke Mas, enfim Eu... Eu não tenho palavras Mas, bom, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado E... É isso Tchau, tchau 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 Tchau